É o Mike's novamente, DJ VL Deus é pro nós Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvir da voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar É o Max novamente É o Max novamente DJ ML Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvir da voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvir da voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar É o Max novamente DJ BL DJ BL Deus é o Max DJ BL Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Deus é o Max Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar